O Saber Direito desta semana é sobre adoção, direito da criança e do adolescente, criança, adolescente e família, direito à convivência familiar, guarda, tutela e adoção e espécies e requisitos da adoção. O professor é o advogado e pós-doutor em Direito Paulo Lepore, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Lepore e vamos dar continuidade ao nosso curso aqui no Saber Direito aula, a nossa aula de número 4, o nosso curso sobre a adoção. Nós vimos nas primeiras aulas toda a parte introdutória relacionada à convivência familiar e ao Instituto da Adoção. Fizemos uma breve reconstrução histórica sobre o início do direito da criança e do adolescente, sobre os documentos internacionais, depois nós ingressamos no estudo da Constituição Federal, trabalhamos também com os principais pontos introdutórios do direito da criança e do adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente e falamos ainda sobre a lógica da convivência familiar e comunitária disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nessa aula de agora, que nós iniciamos agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre família substituta, vamos falar sobre guarda, vamos falar sobre tutela e vamos dar início efetivamente ao tratamento pontual do Instituto da Adoção dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá então? Quando a gente aprendeu na aula passada sobre convivência familiar e comunitária, a gente viu que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece uma lógica, uma lógica de convivência familiar, no sentido de que deve-se dar preferência sempre para a manutenção da criança e do adolescente junto à sua família natural. Mas nós vimos também que, excepcionalmente, pode ser necessária a retirada da criança e do adolescente da sua família natural. Se, por exemplo, ela está sendo vítima de maus tratos, de violência. E nós aprendemos ainda que, quando há essa retirada, num primeiro momento, como regra, essa retirada, ela deve ser temporária. Deve ser temporária porque o objetivo é que, a partir da retirada da criança e do adolescente junto à sua família natural, o Estado deve agir em duas frentes. Ele deve agir tentando recuperar a condição de permanência no lar, aplicando medidas pertinentes aos pais ou responsáveis e também deve cuidar da criança ou adolescente nesse período. Nós vimos que existe um prazo máximo de dois anos para que o Estado resolva definitivamente a situação dessa criança ou desse adolescente. Se haverá o retorno à família natural ou se haverá eventual encaminhamento para a adoção. Nós vimos que devem ser feitas reavaliações, no máximo, a cada seis meses, dentro desse período de dois anos. E que esse prazo de dois anos, em regra, ele não pode ser prorrogado. Ele só vai ser prorrogado de forma fundamentada pelo magistrado, em nome do melhor interesse da criança. Então, nós tivemos que analisar que, havendo o afastamento temporário, a criança deve ser encaminhada, preferencialmente, para a família extensa ou ampliada, que é aquela formada por parentes. Mas não por quaisquer parentes. Por parentes com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e de afetividade. Nós vimos que, se não for possível encaminhar para a família extensa ou ampliada, ela deve ser encaminhada para terceiros. Mas terceiros com os quais ela conviva e também mantém vínculos de afinidade e afetividade. Se não for possível encaminhar nem para a família extensa ou ampliada, nem para terceiros, entra em cena o acolhimento familiar. Uma medida de proteção em que famílias se cadastram justamente para atender a essa finalidade, de cuidar da criança nesse período de afastamento temporário da família natural. E a última opção é o acolhimento institucional também, uma medida de proteção, que nós conhecemos popularmente como abrigo ou regime de abrigamento. Então, essas são as alternativas para que a criança fique sendo cuidada, enquanto o Estado trabalha a possibilidade dela retornar ao convívio da família natural. E quando há o encaminhamento para a família extensa ou ampliada, quando há o encaminhamento para terceiros, nós precisamos formalizar esse encaminhamento. E nós formalizamos esse encaminhamento por meio da aplicação de algum instituto relacionado à ideia de família substituta. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz um instituto denominado Família Substituta. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nós temos três peças de famílias substitutas. A família substituta de guarda, a família substituta de tutela e a família substituta de adoção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, traz a informação que quando eu encaminho para o acolhimento familiar, quando eu encaminho para o acolhimento institucional, não necessariamente eu preciso formalizar a entrega com família substituta. Mas quando eu encaminho para a família extensa ou ampliada, ou quando eu encaminho para terceiros, eu tenho que formalizar essa entrega por guarda ou por tutela, por uma modalidade de família substituta. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, ao encaminharmos a criança e o adolescente para a família extensa ou ampliada, ao encaminharmos para terceiros com os quais a criança convive, mantém vínculos de afinidade e afetividade, ao entrar em cena a família substituta, eu preciso seguir alguns critérios. Eu preciso me atentar a algumas questões pontuais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é sobre essas questões pontuais que nós vamos comentar agora. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece alguns critérios a serem observados todas as vezes que eu encaminhar a criança e adolescente por uma família substituta de guarda, de tutela ou de adoção. Em primeiro lugar, quando eu encaminho a criança e adolescente para uma família substituta, eu tenho que pensar que deve haver uma preparação prévia, uma preparação para o encaminhamento da criança e adolescente a essa família substituta. E também deve haver um acompanhamento posterior. Essa preparação prévia, em alguns casos, acaba sendo praticamente impossível de se realizar. Por exemplo, se eu preciso tirar com urgência a criança e adolescente da sua família natural e encaminhar para uma outra família sob guarda, muitas vezes eu não consigo fazer uma preparação prévia, mas é imprescindível que ao menos eu faça um acompanhamento posterior. E esse acompanhamento é feito por meio das equipes técnicas, das equipes interdisciplinares, transdisciplinares ou multidisciplinares, formadas por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, que vão então dar conta do modo como está a vida da criança e do adolescente junto àquela família substituta, sob guarda, sob tutela ou sob adoção. O Estatuto diz ainda que todas as vezes que eu encaminhar uma criança ou adolescente para uma família substituta, eu preciso pensar em manter juntos os irmãos. Eu preciso pensar na manutenção dos grupos de irmãos. Por quê? Qual é a lógica por trás dessa exigência? Quando eu penso em retirar a criança da família natural e encaminhar para outra família, uma família substituta, o que sobra para ela de mais concreto é o vínculo fraternal, é o vínculo entre os irmãos. Então, já que eu vou levar a criança para outro lugar, já causar um dano a ela, ainda que mínimo psicológico, vamos ao menos manter a criança junto de seus irmãos, de suas irmãs. Então, um dos critérios para a colocação em família substituta, seja sob guarda, tutela ou adoção, é a manutenção dos grupos de irmãos. Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, também é critério para a colocação em família substituta, a impossibilidade de transferência a terceiros. Ou seja, alguém que recebe uma criança ou um adolescente sob guarda ou sob tutela, não pode transferir essa guarda para outra, não pode transferir essa responsabilidade dada pelo magistrado a uma outra família, a uma outra pessoa. Toda colocação em família substituta depende de uma ordem judicial. Então, eu não posso, por liberalidade, depois de ter sido responsabilizado por uma criança, depois de ter a guarda ou a tutela de uma criança, dizer, ah, vou transferir essa situação a terceiro. Não, o Estatuto é muito claro no sentido de que não pode haver a transferência a terceiros. Todo e qualquer tipo de mudança de responsabilidade sobre criança e adolescente deve passar pela figura do Estado. O juiz deve passar pelas mãos do magistrado. Então, colocação em família substituta se dá por meio de decisão judicial. Nessa linha, é importante nós trabalharmos com cada uma das espécies de famílias substitutas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós iniciamos o nosso estudo pela modalidade mais simples, mais tênue, mais frágil de colocação em família substituta, que é a colocação em família substituta sob guarda. E eu quero desde já te chamar a atenção que o termo guarda no direito, no direito da criança e do adolescente, no direito das famílias, no direito civil, é um termo equívoco. O que eu estou querendo dizer com isso? É um termo que ora designa um instituto, ora designa outro instituto. Quando eu falo em guarda à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou falando na guarda, que é uma modalidade de família substituta. Mas quando eu falo em guarda olhando exclusivamente para o Código Civil, eu posso estar fazendo referência à guarda, que é um dos deveres decorrentes do exercício do poder familiar. Nós já aprendemos que o poder familiar é uma autoridade ou prerrogativa que os pais exercem em relação aos seus filhos. E esse exercício de autoridade ou prerrogativa é obrigatório. E dentro desse exercício, dessa autoridade dos pais em relação aos seus filhos, nós temos alguns deveres, alguns deveres decorrentes do poder familiar, que são a guarda, o sustento e a educação. Guarda, sustento e educação são deveres decorrentes do exercício do poder familiar. Preste atenção, então, que aparece aqui a guarda. Essa guarda, dever decorrente do poder familiar, não se confunde com a guarda, modalidade de família substituta, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa guarda decorrente do poder familiar, é a guarda exercida naturalmente como regra por quem detém o poder familiar. Agora, preste muita atenção no que é que ocorre quando há necessidade de colocação de uma criança ou adolescente sob guarda, modalidade de família substituta. É muito simples. Os pais exercem poder familiar em relação aos seus filhos. Disso decorre que eles precisam cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar, guarda, sustento e educação. Então, se eles não estiverem exercendo de forma adequada esses deveres, especialmente o dever de guarda, o que pode acontecer? Essa guarda, que é aqui um dever decorrente do exercício do poder familiar, ela pode se destacar do poder familiar e se tornar uma modalidade de família substituta autônoma. E aí, então, eu posso pegar a guarda, que no direito civil, no exercício do poder familiar, é um dever decorrente do poder familiar e transformar em uma modalidade de família substituta que vai ser exercida por terceiros. E é possível, então, que esses pais que detêm o poder familiar não tenham mais a guarda, mas eles continuam com quais deveres? Os deveres de sustento e de educação. Por isso, eles continuam, em regra, obrigados a pagar alimentos, porque o que eles perderam, ainda que temporariamente, foi só a guarda que saiu, que se destacou de dever aqui, como decorrência do poder familiar, e se transformou em uma modalidade de família substituta, que vai ser exercida por terceiros, por outras pessoas, por membros da família extensa ou ampliada, por terceiros que não são parentes, preferencialmente aqueles com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Quando eu falo, por exemplo, em guarda compartilhada em responsabilidade simultânea pela guarda da criança em exercício dos pais, eu estou falando da guarda dever decorrente do poder familiar ou eu estou falando da guarda modalidade de família substituta? Eu estou falando da guarda dever decorrente do exercício do poder familiar. Responsabilidade simultânea dos pais em guarda compartilhada. Eu tenho, então, os dois, ao mesmo tempo, responsáveis pela guarda dos seus filhos. Guarda compartilhada, então, não tem a ver com guarda modalidade de família substituta, tem a ver com guarda dever decorrente do exercício do poder familiar. É muito importante a gente estabelecer essa distinção para não misturar os institutos e nem fazer nenhum tipo de confusão, ainda mais pensando na prática do direito das famílias e do direito da criança e do adolescente. Mas vamos, então, focar na guarda modalidade de família substituta. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda é uma modalidade de família substituta que realiza a regularização da posse, de fato, da criança e do adolescente. É a modalidade de família substituta que opera a regularização da posse, de fato, da criança e do adolescente. O que é que significa isso? Bom, que alguém vai ter uma criança sob sua guarda, um adolescente sob sua guarda, e o Estado, então, vai ter anuído, concordado com isso. Vai haver uma formalização desse cuidado que o guardião vai ter em relação à criança e ao adolescente. Doutrinariamente, a gente critica um pouco essa conceituação de guarda como regularização de posse, porque posse é instituto que nos refere às pessoas, posse é em relação ao objeto, e criança há muito tempo já não é mais considerada objeto. Criança, hoje, já é considerada sujeito de direitos. Então, a gente tem que evoluir, a gente tem que evoluir e pensar que a guarda é uma modalidade de família substituta que regulariza o cuidado em relação à criança e adolescente, o dever de cuidado em relação à criança e adolescente, e não uma posse de fato. Fica antipático, fica antiquado, relacionado à doutrina menorista, de situação irregular, dos códigos de menores que o Brasil já teve. Quando eu falo em guarda como regularização do dever de cuidado, eu já estou mais contemporâneo no que tange à interpretação e aplicação do direito da criança e do adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz ainda que a guarda, ela obriga a assistência educacional, moral e material. E é isso, nisso consiste o dever de cuidado que os guardiões devem ter em relação às crianças e aos adolescentes. Ainda há muito para falarmos sobre a guarda dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas me parece que tem aí uma pergunta de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha? Excelente pergunta da Joyce. É possível o deferimento de uma guarda para fins exclusivamente previdenciários? Como nós vimos, a guarda é uma modalidade de família substituta que regulariza a posse de fato ou dever de cuidado e que obriga a prestação de assistência moral, material e educacional. E a guarda, ela confere a condição de dependente para todos os fins, de acordo com o ECA, inclusive para fins previdenciários. De modo que, então, a criança e o adolescente se tornam dependentes previdenciários dos guardiões. Paulo, curioso isso, não é? Sim, é curioso. Mas é uma medida que protege a criança e o adolescente. É curioso porque a guarda, ela não pressupõe, não pressupõe a suspensão ou a destituição do poder familiar, não pressupõe. Então, pode ser que ainda nós tenhamos a presença da figura, ou melhor, a presença dos pais exercendo o poder familiar e um guardião que está lá cuidando da criança. E se por acaso o guardião tiver algum problema, uma causa-morte, a criança e o adolescente sob guarda figurará como dependente do guardião, ainda que os pais estejam exercendo em relação a ela o poder familiar. Curioso, não é? Sim, e é muito curioso, muito polêmico. Tanto é que a legislação previdenciária foi alterada. Foi alterada e passou a ir de encontro, a ser contrário ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação previdenciária passou a dizer que não, que a criança e o adolescente sob guarda não poderiam ser dependentes previdenciários dos seus guardiões. E então a gente ficou diante de um conflito aparente de normas entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação previdenciária. Até que o STJ decidiu em 2016 que deve-se dar prevalência ao que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, claro, porque a Constituição garante prioridade absoluta para crianças e adolescentes e a norma mais protetiva é a norma presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera crianças e adolescentes dependentes para todos os fins, inclusive para fins previdenciários. Então hoje o entendimento do STJ e que deve ser levado em consideração é no sentido de que há, há sim, a dependência para fins previdenciários, nos termos do que dispõe o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é a medida mais protetiva. É a medida que garante o cumprimento à prioridade absoluta estabelecida pela Constituição e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, como foi perguntado, e se por acaso a guarda for requerida com a finalidade exclusivamente previdenciária? Como assim, Paulo? É possível que alguém busque a guarda de uma criança e um adolescente sem que haja razões de fato para isso. Como nós vimos, a guarda surge como modalidade de família substituta diante de algum problema com a família natural, diante da ausência ou da ineficiência no exercício do poder familiar pelos pais naturais. Surge, então, a possibilidade de se colocar a criança sob guarda de terceiros. Eu tenho, então, um suporte fático que gera a necessidade de se cuidar dessa criança fora da família natural, por terceiros. Agora, o que começou a acontecer com certa frequência foi o seguinte. Como o Estatuto diz que a guarda gera a condição de dependente para todos os fins, inclusive para fins previdenciários, nós começamos a assistir a muitos pedidos de guarda cujo único objetivo era o estabelecimento da condição de dependente para fins previdenciários, sem que houvesse o lastro fático para isso. Por exemplo, a criança estava sendo muito bem cuidada pelos pais, mas com o objetivo de lhe proteger, seu ponto de vista previdenciário, pensando, por exemplo, numa pensão por morte, um avô ou uma avó fazia um pedido de guarda em relação à criança. E, então, a criança ficava sob guarda dos avós. E, se houvesse uma morte, a pensão poderia passar para a criança ou para o adolescente. E, então, nós começamos a ver também, na mesma medida, decisões judiciais dizendo, tudo bem, a guarda, ela pode conferir a condição de dependente para fins previdenciários. Mas, a condição de dependente para fins previdenciários tem que ser uma decorrência natural de uma necessidade fática de guarda exercida por terceiros. Não pode ser uma simples opção. Ah, os pais estão cuidando bem, está tudo certinho, mas, então, o terceiro vai ser guardião porque eu quero garantir a condição de dependente para fins previdenciários. Essa seria a tal da guarda para fins exclusivamente previdenciários. Exclusivamente previdenciários porque não há finalidade de cuidado, ou, como o ECA diz, da regularização da posse de fato. Essa guarda não é admitida pelo ordenamento jurídico. Então, não confunda. A guarda confere a condição de dependente para todos os fins, inclusive para fins previdenciários? Sim, é o que diz o ECA e é o que diz o STJ. Agora, eu preciso do lastro, eu preciso do embasamento fático. Se eu não tiver esse embasamento fático, aí não há que se pensar em guarda para fins exclusivamente previdenciários. Tudo bem? Muito bem. Aprendemos, então, que a guarda, ela não pode ser deferida para fins exclusivamente previdenciários, mas que, em regra, o guardião tem a criança como sua dependente, o adolescente como seu dependente. Disso decorre também que o guardião, ele tem direito de oposição, de se opor a terceiros, inclusive de se opor em relação aos pais. Como assim, Paulo? O guardião é que vai tomar conta da criança, que vai exercer o cuidado sobre a criança. Então, se ele perceber que a presença, a proximidade dos pais com a criança está gerando prejuízo, ele pode se opor a isso. Mas eu quero que você raciocine comigo da seguinte forma. Nós já falamos, já aprendemos que a guarda, ela não pressupõe nem a suspensão, nem a destituição do poder familiar. Então, pode ser que exista um guardião que está tomando conta da criança, tomando conta do adolescente, e os pais ainda estejam exercendo o poder familiar. Ainda estejam com os deveres decorrentes do poder familiar, especialmente os deveres de sustento e educação. Por isso, eles continuam com a obrigação de pagar alimentos e também eles continuam com o direito de visitas. Em regra, os pais podem visitar os seus filhos que estejam sob guarda de terceiros. Mas, Paulo, você não disse que o guardião, ele pode se opor em relação, inclusive, aos pais? Sim, porque ele pode se opor se, por acaso, o direito de visita não estiver autorizado judicialmente. Como assim, Paulo? A regra é, os pais podem visitar os filhos que estão sob guarda de terceiros. Mas pode ser que o juiz proíba, proíba a visitação. Proíba o que Maria Berenice chama de direito de convivência. Proíba, pensando que a criança vai sofrer danos com aquela convivência, com aquela visita. Se o juiz proibir, então, o guardião tem direito de se opor, inclusive, em relação aos pais. Pode ser, também, que a não realização do direito de visita seja uma decorrência lógica daquela guarda, em especial. Como assim, Paulo? O ECA diz o seguinte, que se, por acaso, a guarda foi determinada como uma medida preliminar para a adoção, como uma medida prévia para a adoção, com o objetivo daqueles guardiões futuramente adotarem a criança, então não faz sentido que a criança continue sendo visitada pelos pais naturais. Então, se a guarda for determinada como uma medida prévia ou preliminar a uma adoção, há uma incompatibilidade fática, há uma incompatibilidade conceitual, e, então, os pais não vão poder fazer visita para seus filhos que estão sob guarda de terceiros. Já pensando, então, que é muito provável que o Estado tenha tentado de tudo e não tenha conseguido restabelecer as condições mínimas para a convivência da criança e do adolescente junto à sua família natural. Essas são as principais regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para o Instituto da Guarda, modalidade de família substituta. É curioso ainda nós notarmos que é muito comum que a guarda seja exercida por avós. Guarda por avós. Mas nós já aprendemos que, muitas vezes, essa guarda é exercida por avós até que a criança, ou melhor, que o adolescente, complete os 18 anos de idade. Porque nós aprendemos que há um impedimento, objetivo, para avós adotarem os seus netos. Então, muitas vezes, a criança que vira adolescente e antes de se tornar adulta vai permanecer por um longo período sob guarda dos avós. É o que, doutrinariamente, a gente chama de guarda voenga, em relação que os avós exercem em relação aos seus netos. Então, é uma guarda que, aparentemente, parece uma relação de filiação. E é muito comum até mesmo os avós dizerem eu adotei meu neto, eu adotei minha neta. É claro que se trata muito mais de uma relação emocional, sentimental, ou de relativo desconhecimento sobre a natureza da medida que regulariza aquela relação, do que, efetivamente, uma adoção. Porque nós sabemos que, como regra, os avós não podem adotar os seus netos. Maravilha! Vamos agora continuar trabalhando com família substituta, mas nós vamos passar a tratar do Instituto da Tutela. Qual é a principal característica da tutela? A tutela é um instituto muito próximo da guarda. Em primeiro lugar, porque tanto a guarda quanto a tutela são modalidades de famílias substitutas. E o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, a tutela pressupõe a guarda. Então, quem é tutor é, ao mesmo tempo, guardião. A tutela é a guarda com algo mais. É a guarda com algo mais. O que é esse algo mais que caracteriza a tutela? A guarda, de acordo com o ECA, vamos esquecer a parte crítica, é o instituto que regulariza a posse de fato da criança e adolescente. A tutela, então, implica na regularização da posse de fato, do dever de cuidado, e traz algo mais, que é o direito de representação da criança ou do adolescente. O tutor representa, juridicamente, o seu pupilo. Por isso que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a tutela, diferentemente da guarda, pressupõe a suspensão ou a destituição do poder familiar. Pressupõe a suspensão ou a destituição do poder familiar. Por quê? Porque, em regra, quando os pais ainda estão exercendo o poder familiar, eles ainda são juridicamente responsáveis pela criança e pelo adolescente. É o que ocorre na situação da guarda exercida por terceiros. Terceiro está exercendo a guarda, mas, juridicamente, os pais ainda são responsáveis. Pode até ser deferida uma autorização pontual para um guardião representar a criança ou adolescente, mas será uma autorização pontual. O que é completamente diferente na tutela, porque, como a tutela pressupõe a suspensão ou a destituição do poder familiar, o tutor vai ser o representante para todos os atos da vida da criança ou adolescente. Que, se tiver patrimônio, vai ser administrado pelo tutor. O tutor vai administrar eventual patrimônio da criança ou adolescente. Por isso, o tutor também tem a obrigação de prestar contas de tudo aquilo que se realiza em relação à criança ou adolescente. E é muito curioso notar que o Estatuto da Criança e do Adolescente até autoriza que, futuramente, esse tutor adote a criança ou adolescente. Claro, isso tudo aliado aos requisitos estabelecidos no Estatuto, que nós ainda vamos ver. Mas, para que o tutor possa ser autorizado a adotar, ele precisa prestar contas da tutela exercida. Porque não pode se misturar a ideia da adoção com nenhum tipo de interesse escuso que, eventualmente, o tutor tenha em relação ao patrimônio da criança e do adolescente. Então, a tutela nada mais é do que a guarda, regularização da posse de fato ou regularização do dever de cuidado, agregada ao quê? Agregada ao direito de representação como regra. E me parece que nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha? O que se entende por guarda avoenga? Excelente pergunta da Luana. O que se entende por guarda avoenga? É o que nós comentamos ainda há pouco. A guarda avoenga é aquela guarda exercida pelos avós. Como nós vimos, em regra, o ordenamento jurídico, ele não permite a adoção por avós. Mas pode ser que a permanência da criança e do adolescente junto aos avós, a permanência junto aos avós, seja o melhor para a criança e do adolescente. Então, a gente defere a guarda para os avós e, eventualmente, permite que essa situação se consolide em relação à convivência familiar com a criança e o adolescente. Mas vamos retomar o raciocínio que a gente estava desenvolvendo em relação ao Instituto da Tutela. Como nós vimos, a tutela é uma modalidade de família substituta que significa guarda mais direito de representação. E pensando que o tutor vai ser o representante efetivo da criança e do adolescente, pode ser que eu, como pai exercente do poder familiar, pense muito no futuro. E pense até mesmo no que é que vai acontecer com a minha filha ou com o meu filho se eu falecer. E pode ser que eu pense e deseje que o meu irmão seja tutor do meu filho ou da minha filha se eu falecer. E aí, o que é que eu faço com esse desejo, com essa vontade? Eu deixo em testamento. Por meio de um ato de disposição de última vontade, eu deixo a determinação no sentido de que o meu filho ou a minha filha devem ficar sob tutela do meu irmão. Eu posso fazer isso por meio de um testamento? Posso. É o que o Estatuto da Criança e do Adolescente denomina de tutela testamentária. Tutela testamentária. Eu, por meio de um ato de disposição de última vontade, faço uma determinação, deixo uma mensagem, para que, então, determinada pessoa seja tutora do meu filho ou da minha filha. Mas o Estatuto não simplesmente autoriza a tutela testamentária. Ele vai além. Ele diz o seguinte, tudo bem, você pode exercer a tutela testamentária, você tem o direito de indicar alguém para ser tutor do seu filho ou da sua filha. Mas deve haver um controle judicial desse ato. Deve haver um controle judicial dessa eventual tutela a ser determinada. E, então, há um prazo de 30 dias para que haja o controle judicial dessa tutela testamentária. E o Estatuto é muito claro no sentido de que não há obrigatoriedade de respeito à vontade do decujus. Como assim, Paulo? A pessoa morreu, deixou em testamento e vai ser contrariada? Isso. Pode ser que o magistrado entenda que a pessoa indicada para ser tutora não vai ser o melhor tutor para aquela criança ou para aquele adolescente. e ele entenda que existe uma outra pessoa, um terceiro, que vai atender melhor os interesses da criança ou do adolescente. E, então, ele não é obrigado, não é obrigado a concordar com aquilo que esteve disposto no testamento. Paulo, isso é razoável ou não é razoável? Pensamos que é razoável. É razoável por quê? Porque, pense comigo, o que é mais importante nesse caso? É a vontade de quem morreu ou é o melhor interesse da criança? Porque pode ser que o tutor, ou melhor, pode ser que a pessoa que morreu tivesse uma visão deturpada de quem seria a melhor pessoa para cuidar do seu filho ou da sua filha. Ou que a situação, de fato, desde a época da morte, tenha se alterado muito e já não seja mais indicado que aquela pessoa seja a tutora. Então, o magistrado vai olhar para a situação de fato, quando houver o controle judicial do ato, e se ele entender que há outra pessoa que vai atender melhor aos interesses da criança, ele vai deferir a tutela para outra pessoa, vai atribuir a tutela para outra pessoa. Sempre pensando, repito, no melhor interesse da criança. Essa é a tutela testamentária. Tutela testamentária. Bom, mas nós já aprendemos, então, as modalidades de família substituta de guarda e já aprendemos a tutela. Agora, chega a hora de nós trabalharmos objetivamente com a terceira modalidade de família substituta, que é a família substituta adotiva, por adoção. Nós já fizemos vários comentários sobre adoção ao longo das aulas anteriores, não é novidade que nós vamos começar a abordar agora, mas a diferença é que agora nós vamos fazer um estudo mais sistematizado daquilo que o ECA, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz a respeito da adoção. Então, em primeiro lugar, é importante você pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata a adoção como uma modalidade de família substituta. E, nesse sentido, eu quero, mais uma vez, te provocar uma reflexão. Que reflexão é essa? A reflexão entre a relação que se estabelece, família natural e família substituta, especialmente família substituta adotiva ou por adoção. Por quê? Eu vou buscar a adoção para uma criança ou adolescente de forma excepcional. Sempre que eu perceber que não há mais possibilidade de manutenção da criança ou adolescente junto à sua família natural, que não há possibilidade de manutenção da criança ou adolescente com terceiros em eventual relação de guarda ou tutela que se consolide no tempo. Excepcionalmente. E eu vou ter, então, um processo, um procedimento para que ocorra a adoção. No curso desse processo ou desse procedimento, de fato, eu vou tratar os pretensos pais, os adotantes, como uma família substituta. Uma família substituta adotiva. mas, a partir do momento, a partir do momento que eu tenho a decisão judicial, a sentença judicial, o trânsito em julgado dessa decisão judicial, e, efetivamente, aquelas pessoas, os adotantes, passam a ser considerados como pais, ocorre uma transformação da natureza da situação jurídica aqui presente. Como assim? Esses pais adotivos que, durante o procedimento da adoção, no transcurso do processo de adoção, eram tratados como família substituta adotiva por adoção, passam a ser o quê? A família natural da criança ou do adolescente. Portanto, muita atenção. Família natural não se confunde necessariamente com família biológica. Família natural é aquela que está exercendo o poder familiar de forma perene. Não dá para dizer de forma definitiva, porque é possível que essa família também sofra uma ação judicial de suspensão ou perda desse poder familiar. Então, se por acaso essa família não exerce corretamente o poder familiar, que existe a partir do momento que se estabelece o vínculo de filiação pela sentença de adoção, que se busque a destituição desse poder familiar. Então, não há que se falar que haverá uma eventual revogação da adoção. Nada disso. O que haverá é perda, nova busca, perda do poder familiar. Por quê? Infelizmente, para a vida dessa criança ou desse adolescente, muita coisa já deu errado. Eu já tive lá no passado a perda do poder familiar pela primeira família natural, em regra, a família biológica, aí ela foi adotada, tudo bonitinho, parecia que tudo correria bem, e então essa família que estabeleceu o vínculo de filiação por meio de um processo de adoção, começa a descumprir os deveres decorrentes do poder familiar e gera, finalmente, de forma muito triste, até mesmo, a destituição desse poder familiar. implicando numa nova busca de família para essa criança ou para esse adolescente. Então, o que eu quero frisar com você? Que o tratamento dado à adoção pelo ECA é um tratamento de família substituta, mas que a partir do momento que tudo se efetiva, se aperfeiçoa, eu não posso mais ficar chamando a família adotiva de família substituta. Aliás, olha que filigrana, que detalhe jurídico, eu nem devo chamar essa família de família adotiva, eu devo chamar simplesmente de família ou família natural. Nós temos muitos rótulos no direito das famílias e no direito da criança e do adolescente que nada agregam e que só geram, infelizmente, preconceito para crianças e adolescentes que são taxados por serem pertencentes à eventual família adotiva, que ainda está certo que está mudando essa realidade, mas ainda é considerada uma família mais ou menos por muitas pessoas que acabam tendo um pensamento preconceituoso em relação à família adotiva. Mas não, a família adotiva é uma família natural, aperfeiçoou o processo de adoção, está tudo bem, a sentença foi dada, transitou em julgado, o que eu tenho é uma família e ponto. Feita essa introdução crítica sobre a adoção como modalidade de família substituta, vamos analisar pontualmente as principais características da adoção. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, podem ser consideradas características da adoção quais elementos? A adoção deve se constituir por meio de um ato personalíssimo, ela é uma medida excepcional, ela é irrevogável, ela é incaducável e ela é constituída por sentença judicial. Alguns pontos importantes sobre essas características. Em primeiro lugar, se constituir por meio de um ato personalíssimo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro no sentido de que não se admite uma adoção por procuração. Chega a ser quase óbvio. Como que nós poderíamos imaginar que alguém que queira adotar uma criança adolescente possa fazer deixando uma procuração? Imagine que situação bizarra. Ah, vou fazer uma viagem ao exterior, vou deixar aqui uma procuração para terceiro e essa pessoa vai procurar uma criança para mim, quando eu voltar já vai estar tudo prontinho e eu já vou ser pai ou mãe de uma criança por adoção. Absolutamente bizarro. Então, o ECA já deixa muito claro, não é possível a adoção por procuração. É um ato ou um procedimento que exige essa relação de pessoalidade, é um ato personalíssimo. Como nós vimos, a partir daquela lógica da convivência familiar e comunitária, a adoção é uma medida excepcional, ela é a última opção, eu tenho que tentar devolver a criança ao convívio da sua família natural e se não for possível, eu vou buscar a adoção. Então, é um ato personalíssimo, ela é excepcional e ela também é irrevogável, no sentido de que, uma vez deferida a adoção pelo magistrado, o magistrado não pode voltar atrás e revogar a adoção. Mas, lembre-se do que nós acabamos de comentar, o que não significa que, se os pais passarem a descumprir os deveres decorrentes do poder familiar, eles não vão poder ser destituídos desse poder. Mas, não se confunde essa situação com a revogação, eventual revogação da adoção. Então, é um ato personalíssimo, ele é excepcional, ele é irrevogável e ele é incaducável, o que significa que a morte dos pais por adoção não significa o restabelecimento dos vínculos existentes ou eventualmente existentes com a família natural. Não há restabelecimento de vínculo nenhum. adoção é ainda uma situação ou uma modalidade de família substituta que se caracteriza por ser plena. Plena no sentido de que ela rompe definitivamente com todos os laços existentes com a família natural, mas remanescem os impedimentos matrimoniais, como medida de proteção aos interesses de todos os envolvidos nessas famílias. E finalmente a adoção ela sempre é constituída por meio de uma decisão judicial. Não há adoção em cartório, eu sempre tenho a participação do Estado juiz. Então essas são as principais características da adoção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E tenho notícias de que existe mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver. é possível a determinação de uma tutela por meio de um testamento? Vamos à pergunta da Bruna. É possível uma tutela por testamento? Comentamos essa questão e vamos pontuar. Sim, é possível. É a tal da tutela testamentária por meio de um ato de disposição de última vontade. eu atribuo a tutela a determinada pessoa. Lembrando que pode ser que essa minha vontade não seja cumprida porque se exige o controle judicial desse ato no prazo de 30 dias e o magistrado vai analisar se de fato a pessoa que eu indiquei é a melhor opção para criança ou adolescente. Se ele constatar que não, ele pode determinar que a tutela seja exercida por outra pessoa, que não a pessoa que eu efetivamente indiquei para essa missão. Então, nisso consiste a tutela testamentária, a tutela determinada por meio de um testamento. Retomando o curso da nossa aula, falando especificamente do Instituto da Adoção, depois de termos aprendido essas principais características sobre a adoção, precisamos pensar num conceito, numa ideia que sintetize o que efetivamente então é uma adoção no ordenamento jurídico. Então, nós podemos pensar que a adoção é uma medida que estabelece vínculo de filiação. Medida que estabelece vínculo de filiação. Um vínculo de filiação que não terá diferença nenhuma em relação a um vínculo de filiação biológico. É um vínculo de filiação de origem civil por adoção, mas que traz os mesmos efeitos da filiação que tem origem biológica. É muito importante nós pontuarmos essa questão. E ainda, ao analisarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, conseguimos identificar algumas espécies de adoção. Em primeiro lugar, nós podemos pensar que existem adoções que são unilaterais e que são bilaterais. Adoções unilaterais e bilaterais. Essas duas espécies são espécies a partir de um critério quanto ao rompimento de um vínculo de filiação ou de um vínculo pré-existente. Quanto ao rompimento de vínculo pré-existente, eu posso ter uma adoção unilateral ou uma adoção bilateral. Como assim? Imagine uma criança que tem pai e mãe registrais, mas o pai não exerce a paternidade, aliás, ninguém sabe cadê esse pai. E a mãe da criança tem outro relacionamento com outro homem, esse outro homem então passa a conviver com a filha da esposa e desenvolve com essa filha uma relação de afeto, de paternidade. E aí ele faz o que? Ele vai lá e busca a adoção, ele faz um pedido de adoção. E aí então, quando se vai apreciar esse pedido de adoção e se vai fazer o reconhecimento do vínculo de filiação desse homem com a criança, muito provavelmente, o que o juiz fará é a destituição do poder familiar do pai. Ele vai romper um vínculo de filiação pré-existente, o vínculo paterno com o pai registral, para estabelecer esse novo vínculo com o pai sócio-afetivo. Então, essa adoção é uma adoção unilateral, porque ela pressupõe o rompimento de um vínculo pré-existente. Mas nós também podemos ter a adoção bilateral, que é aquela que pressupõe o rompimento de dois vínculos, do vínculo com a mãe e do vínculo com o pai, como regra. Se por acaso ambos não ostentam mais a condição de exercício do poder familiar, então eu vou retirar os dois vínculos, o materno e o paterno, para que outras pessoas exerçam esse poder familiar e então adotem a criança e o adolescente. existe uma segunda classificação da adoção que é quanto ao estabelecimento de novo vínculo. Perceba que são critérios distintos, quanto ao rompimento de vínculo anterior e quanto ao estabelecimento de novo vínculo. Quanto ao estabelecimento de novo vínculo, se eu for estabelecer só um vínculo novo, essa adoção é denominada de adoção singular. No primeiro exemplo que nós demos, do homem que se casa com a mãe que tem uma filha, a adoção vai ser ao mesmo tempo uma adoção unilateral, que vai romper o vínculo que a criança tinha com o pai registral e singular porque ela vai operar a realização de um novo vínculo. Agora, eu também posso ter uma adoção conjunta, que é aquela que estabelece dois novos vínculos ou mais e que também pode classificar o segundo exemplo que nós demos, a criança que vai ter o rompimento do vínculo tanto com o pai registral quanto com a mãe registral para estabelecimento de vínculos com um novo casal, um homem, uma mulher, uma mulher, uma mulher, um homem, um homem que vão ser os pais. Então, a adoção conjunta é aquela que estabelece dois vínculos. E o ECA é muito claro no sentido de que, em regra, a adoção conjunta deve ser realizada por pessoas que vivem ou casadas ou em união estável. mas existem algumas espécies de adoção muito peculiares, muito curiosas. Mas a gente vai ver essas espécies de adoção na próxima aula. Antes de nós falarmos sobre a próxima aula, vamos fazer uma breve síntese sobre o que vimos nessa aula de hoje. Na aula de hoje, nós comentamos sobre famílias substitutas, sobre os principais elementos que norteiam a colocação em família substituta. depois, nós fizemos uma análise pontual da guarda como modalidade de família substituta que regulariza a posse de fato ou dever de cuidado em relação à criança e o adolescente. E analisamos ainda o Instituto da Tutela que significa ou pressupõe a guarda e ainda confere o direito de representação ao tutor. E finalizamos analisando de forma pontual a parte introdutória do Instituto da Adoção comentando sobre as suas características e algumas de suas espécies. E então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do tema da adoção. Eu te espero. Até lá! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também